Então Jesus disse, Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Significado para vivermos o Evangelho Quando Jesus estava com as multidões, geralmente vinham ao seu encontro adultos, doentes, paralíticos e cegos, entre outros. Agora, também as crianças são levadas até Jesus e Ele as abençoa. Naquele tempo, as crianças com idade de até 12 anos não recebiam nenhuma consideração social e certamente foi por esse motivo que os discípulos tentaram impedi-las de se aproximar de Jesus. Ele, porém, pede que deixem as crianças aproximarem-se dEle e ainda afirma que o reino dos céus é delas. Jesus fez essa afirmação porque as crianças ainda não têm pretensões nem ambições ao poder e ao prestígio. A criança, portanto, é um símbolo do pequeno, do humilde que se abre para a proposta do reino. Em outras palavras, Jesus mostrou que tem lugar no reino para todos os que se assemelham às crianças em seu modo de ser. Jesus nos ensina o valor de nos tornarmos como criança, com um coração convertido que não julga, mas que é humilde, simples, sincero, alegre, cheio de esperança e confiança no Pai. O evangelho de hoje também nos desperta uma reflexão sobre como estamos proporcionando o encontro das crianças com Jesus em nossas famílias e em nossas comunidades na caminhada da iniciação à vida cristã. O evangelho de hoje também nos desperta uma reflexão sobre o encontro das crianças com Jesus em suas famílias e irmãs 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 e irmãs. Amém.